Fala galera do nosso canal YouTube Selvagem BJJ Estamos aqui hoje para fazer mais uma posição Antes de mais nada eu gostaria de parabenizar toda a equipe Selvagem BJJ Pela segunda colocação no campeonato centro-oeste 2016 Parabéns aí a todos que contribuíram direto ou indiretamente para essa conquista Espero que vocês gostem da posição Bem galera, estou fazendo a passagem de guarda aqui O Rafão vai colocar a americana dele no ataque Eu seguro a minha mão por dentro, na direção do meu pulso E levanto o meu braço aplicando o contra-golpe Parou Finalizando assim, ele no braço Então galera, essa foi a posição da nossa semana Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam, dê um like, se inscreva no nosso canal Compartilhe Oss 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 Legenda por Sônia Ruberti